Teve algumas tretas ali, você se entendeu com o Bruno, e com a Deolane? Não, não me entendi, não encontrei a Deolane. Eita, essa risadinha foi tão perigosa, Alex. Não, a Lidia já botou no fogo, não bota fogo, nego, vou botar fogo aí também, viu? Aqui é uma mão dupla, você sabe que eu também sei... Morro de medo, gente, Alex, morro de medo. É, tenha não, com a Deolane eu não encontrei, quer dizer, encontrei pós-reality numa festa, onde ela debochou de mim, junto com a Pétala, e a Bia tava com segurança dela, o segurança dela meio que me ameaçou, depois me ameaçou na internet também. Então eu não tenho muito o que resolver, é uma pessoa que eu sempre falo, eu não me vejo sendo amigo, eu acho que acabou o reality, chega, cada um segue a sua vida, tá tudo bem, tá tudo lindo, ela segue a vida dela, eu sigo a minha vida, ela com os projetos dela, eu com os meus, mas eu não me vejo amigo, eu não me vejo frequentando a casa dessa mulher, eu não me vejo trocando uma ideia, eu não me vejo tomando uma cerveja com ela, eu não me vejo falando de projeto com ela, não me vejo, é uma pessoa que eu não me identifico. É meu, eu tenho pra você. É, que eu tive a oportunidade de conviver lá dentro por dois meses, e eu não me identifico com essa pessoa, apenas, eu não tenho mais a guerra, passaram-se um ano, não tenho mais que ter guerra, não tenho mais que estar alfinetando, mas também não tenho mais o que resolver, não existe. O que te deixou mais chateado em relação a essa, da questão com a Deolane? Que foi o ponto, foi crucial, assim, chega, pra mim já deu. Agressividade, sabe, as palavras rasteiras que ela usava dentro do reality, a forma como ela tratava outra mulher, onde ela se vendia aqui como uma mulher feminista, uma mulher que perdeu o marido de uma forma brusca e horrorosa que foi, e tinha o apoio do Brasil inteiro junto do lado dessa mulher, e de repente ela entra dentro de um reality, e ela sai agredindo gratuitamente pessoas, ameaçando pessoas, usando palavras baixas, sabe, que eu não vou repetir aqui, mas que quem assistiu sabe, então você fala, não tem como, não tem como defender, e não tem como estar do lado dessa pessoa, e não faço questão nem aqui dentro e nem lá fora, sabe, é questão de identificação e respeito pelo outro, sabe, eu sei que no momento que a gente tá da briga, que a gente tá querendo explodir, que tá pegando fogo, que vem diversas palavras, mas é isso, eu tive diversas tretas, mas em momento nenhum eu agredi, como me chamaram de gazela, como me chamaram de soneca lacradora, né, no feminino, onde em momento nenhum dei liberdade pra essas pessoas, né, então eu tive minhas tretas, mas sem ofender ninguém, sem usar palavras baixas, rasteiras, ou de alguma forma agressiva, sabe, ali era um programa de televisão, onde crianças, adolescentes, pessoas mais velhas estão assistindo, então, quando você entra, você precisa pensar nisso, não é possível que a pessoa bote a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente. E o mesmo pensamento você tem pra Bia, pra Pétala, pra tudo? Pra Bia, sim, pra Pétala, eu acho que a Pétala, não tenho esse pensamento, porque realmente a Pétala, ela se escondeu, né, a gente falava que ela era sombra, porque realmente ela se escondeu, ela não brigava, ela ia pra trás da Deolane e colocava a Deolane na frente, ela era o vento, ela ia, levava a fofoca pra Deolane, pra Deolane vir e brigar. Então a Pétala, realmente, ela não usou essas palavras, a não ser que teve um momento que ela colocou o dedo na cara da Kerline, um negócio assim, e aí a gente falou, cara, uma mulher também, né, que defendia o feminismo, que passou também pelo que ela passou com o age dela, muito delicado. Então, porque é isso, são pessoas que realmente eu tive o prazer, eu digo o prazer, pra hoje poder escolher, que não quero. E tá mais do que decidido. E mais do que decidido. Ai, gente, que babado, né?